Uma situação de um bebê com cinco meses e pouco de idade, que estava em cama compartilhada e que, num determinado momento, os pais perguntam, doutor, em que momento a minha filha vai para a cama dela ou para outro quarto? Porque eu acho que nem nós estamos conseguindo dormir bem, nem ela também. Eu acho que a nossa cama é pequena e ela está crescendo e não está mais cabendo os três na cama. Então, essa foi uma colocação de uma família. E o que eu falei foi, pois bem, não tem um momento marcado no calendário, mas se vocês estão trazendo essa situação e estão manifestando que a cama compartilhada já está ficando desconfortável, esse pode ser um sinal de que o momento de se tentar essa separação, o modelo, o quarto motessoriano, seja oportuno. E aí esses pais compraram um colchão, não fizeram nada mais sofisticado, simplesmente compraram um colchão, prepararam, colocaram isso no mesmo dia dessa nossa conversa. Fizeram esse espaço no outro quarto e, nessa noite, já, essa bebê dormiu no outro quarto. E, no dia seguinte, o depoimento que eu tive desses pais, que a mãe mandou a mensagem, é de que toda a família tinha dormido melhor. Ou seja, já estavam todos prontos para esse afastamento.